Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com o TF, fortaleça com like, inscrevam-se, vejam esse corte, ele ficou muito legal. Tocou num ponto que eu me lembrei de um fato, Botafogo e Havaí, lá no Newton Santos, Botafogo estava num momento terrível, o Botafogo perde ali com o gol do Kevin, a única falta que o Kevin acertou na vida foi aquela ali, mas tudo bem. E eu vejo que o Luiz Castro é muito xingado, aquele jogo talvez tenha sido aquele que ele foi mais ofendido pela torcida do Botafogo. E acaba o jogo e você vai nele, conversar com ele, vocês ficam conversando ali por uns 2, 3 minutos, até que vocês descem juntos ali o vestiário. E ali aconteceu um fato, eu até mesmo falei na minha live após o jogo, se o Botafogo fosse um clube associativo, eu dificilmente acharia que o Luiz Castro ficaria, Luiz Castro seria demitido. E como o Botafogo era safo, eu falei, olha, por mais que todo torcedor ache que é o momento de demitir o Castro pelos resultados, pelo futebol não estar acontecendo, o dono que vai decidir, e se o dono achar que não, que está dentro do esperado, que a classificação é aquela, ele não vai cair. Quando você viu que aquele momento o Castro seguiu no Botafogo, você ficou com uma esperança para a sua função, que olha, com as SAFs o trabalho vai resistir à pressão externa, vai resistir a xingamentos e vai resistir a vaias? Eu concordo com você sobre a lógica do processo associativo com a SAF. Esse jogo tem, esse momento que você relatou, ele tem até uma coisa que eu gostaria de falar aqui. O jogo terminou, o jogo terminou, e eu não sei se você recorda, o árbitro era o Flávio lá de São Paulo, Flávio Rodrigues, e o jogo terminou com alguns jogadores do Botafogo indo pressionar o Flávio por alguma coisa relacionada a crescimento. E eu me recordo que o Canu estava próximo de mim, o Canu estava indo no Flávio, e eu dei um abraço no Canu e falei, pô, não vai lá não, isso aí não vai levar a lugar nenhum e tal. E, como você falou, a torcida estava vaiando muito, o time por ter perdido o jogo, e eu cometi uma indelicadeza incrível com o professor Luiz Castro, porque quando o jogo terminou, eu me preocupei com o Canu tomar um cartão depois do jogo e se prejudicar, e eu não fui cumprimentá-lo de imediato. E mesmo com aquele cenário ali, um cenário adverso, o professor Luiz Castro foi extremamente elegante, ele me aguardou, ele aguardou eu falar com o Canu, e com todo aquele cenário adverso, ele esperou para estender a mão e para a gente conversar. Então, assim, primeiro eu acho que o Botafogo tem um treinador espetacular, eu adoro o trabalho, a lógica de raciocínio, não conheço a dinâmica, mas assim, me identifico muito como um profissional jovem, com o caminho que o Luiz Castro tem, e até aproveito o espaço para me desculpar com ele publicamente, porque ele foi extremamente elegante diante do cenário adverso, ele me aguardou, ele estendeu a mão, e ele mostrou o nível que ele tem primeiro como pessoa, e acho que o Botafogo tem tudo para ir crescendo com esse profissional liderando o processo. Mas você falou muito bem, eu acho que o processo associativo, naquele momento, como em outros clubes acabam acontecendo, o trabalho acaba tendo uma ruptura pela pressão de fora para dentro. Então, eu acho que o Botafogo tem uma ruptura pela pressão de fora para dentro.